Ilumina esse curral Em Valentim você vai ver o que é amor Chega no balanço da toada pra poder brincar de boi Deixa o coração pra batucar, a solta o corpo e segue o boi Chega no balanço da toada pra poder brincar de boi Deixa o coração pra batucar, a solta o corpo e segue o boi Levante os braços e o céu derrama o véu da noite No abraço a gente pega quem navega nesse barco Sou do São José, da Sacunhã, do meu pajé Batendo palmas, aqueço o fogo, acerto o jogo, acendo a alma Se a minha lágrima rolar entrego as águas Foi garantido eu sou, com garantido eu vou Pois garantido eu sou Em Valentim você vai ver o que é amor Chega no balanço da toada pra poder brincar de boi Deixa o coração pra batucar, a solta o corpo e segue o boi Chega no balanço da toada pra poder brincar de boi Deixa o coração pra batucar, a solta o corpo e segue o boi Levante os braços e o céu derrama o véu da noite No abraço a gente pega quem navega nesse barco Sou do São José, da Sacunhã, do meu pajé Batendo palmas, aqueço o fogo, acerto o jogo, acendo a alma Se a minha lágrima rolar entrego as águas Foi garantido eu sou, com garantido eu vou Pois garantido eu sou Levante os braços, que o céu derrama o véu da noite No abraço a gente pega quem navega nesse barco Sou do São José, da Sacunhã, do meu pajé Batendo palmas, aqueço o fogo, acerto o jogo, acendo a alma Se a minha lágrima rolar entrego as águas Foi garantido eu sou, com garantido eu vou Pois garantido eu sou Levante os braços, que o céu derrama o véu da noite No abraço a gente pega quem navega nesse barco Sou do São José, da Sacunhã, do meu pajé Voltante os braços, que o céu derrama o véu da noite